Após 69 dias, acampados em frente à 17ª Brigada aqui na capital, apoiadores de Bolsonaro estão saindo por conta própria antes que haja uma intervenção das Forças de Segurança Estaduais. A decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que os manifestantes devem ser retirados da frente dos quartéis. Por questões de segurança, a polícia solicitou que a nossa equipe gravasse aqui na esquina da Piero Machado com a José Bonifácio. O prefeito Wildon Chaves se manifestou em sua rede social. Abre aspas, atendi a convocação da frente de prefeitos na manhã desta segunda-feira para debater e avaliar as implicações sociais provocadas pelas invasões à sede dos três poderes que aconteceu neste domingo em Brasília. Todos os prefeitos estão engajados na defesa da democracia e estabelecendo medidas para que não haja outros ataques contra o Estado Democrático de Direito, fecha aspas. O governo de Rondônia publicou uma nota. Abre aspas, o Brasil precisa estar unido em favor da paz social, do progresso e do bem de toda a nação. Manifestar-se também é democracia, mas os atos de hostilidade e destruição não podem ser tolerados. Acreditamos no respeito à ordem e à democracia para um país cada vez mais forte, fecha aspas. Após a posse de Lula no dia 1º de janeiro, parte dos apoiadores saíram de frente da brigada, restando poucos aqui. No entanto, os que restaram, hoje desfazem acampamento e retornam para suas rotinas. Chero Amaral para o jornalismo da Rema TV. Muito bem, você vê que o governo de Rondônia disse que os atos democráticos, antidemocráticos, que a mídia toda chama de antidemocráticos, são os atos que estavam acontecendo, pacífico, sem nenhum problema. Ele disse que é contra, contra o vandalismo, não contra os atos democráticos. Zezinho, por favor, seu comentário. Depois do evento de ontem, não tinha mais como manter quartéis, porque aí perdeu toda a legitimidade de manifestar. Na verdade, a direita escorregou na casca de banana. Se alguém facilitou, se alguém foi conivente, eu não sei. Só sei que ela caiu na pegadinha do malandro. E ali foi. E não tem como, hoje, e foi todo o Brasil, não tem como manter hoje esses atos em frente de quartéis depois do que aconteceu ontem. Então, perdeu. Essa direita poderia estar aí hoje lutando, reivindicando mais democraticamente. E poderia, seguinte, cada dia mais, agora vai passar um tempo, passar um tempo para mobilizar de novo tudo que se tenha conquistado no escorregão. Aquelas pessoas jamais poderiam estar ali. Agora, Moisés falou uma coisa. Tinha muita gente, devia ter, que foram pegos alguns infiltrados. Mas você não tinha 4 mil infiltrados. Você tinha ali o quê? Ali 50, 20 infiltrados, que faz barulho. Agora, não dá, todo mundo sabendo da pressão, sem ônibus indo para Brasília, aconteceu o que aconteceu ontem. Aí, aquilo que era aqui, aqui a gente... Eu saía da televisão, saía aqui da televisão, e passava ali, já assistia, passava, olhava. Deu uma alegria. Moisés Cruz aí, ia lá discursar, cantar o hino da bandeira. Então, tudo isso. Então, ficou agora. Vamos esperar o tempo para ver se essas pessoas se organizam, se organizam de novo. Uma conquista aí de 4 anos, jogaram fora. Quer dizer, muito, um pouco antes, que foi desde o Fora Dilma. Eu conversava com a minha esposa, e impressionante, eu falava assim, estão falando que esses ônibus vão para Brasília. E aí, a gente viu alguns vídeos de algumas pessoas, dizendo, nós vamos lá agora, vamos entrar no Congresso, não sei o quê. Eu disse, se eu fosse da Justiça, eu fecharia a entrada de Brasília, e não deixava nem esses ônibus entrar. E aí, não sei, entraram em Brasília, a coisa aconteceu... Buiu, por favor. Entrou, porque já estava tudo combinado. Já estavam todos acertados. Você vê pessoas aqui de Rondônia financiando, gente de outros estados. Rondônia pagando para vir gente... Não, mas você está falando assim, você tem a certeza? Quem? Ainda estão investigando, Buiu. Não, tem a certeza absoluta. Qual a certeza? Quem não faz essas coisas no diálogo? É o axômetro, Zé Zinho. A tragédia era anunciada. A certeza dele é o axômetro. Hoje, assistindo a Globo, só eu. Ah, é a Globo. Olha só por onde ele se baseia. Eu assisto. E o seu presidente deu mais 15 anos para ela. Enganou você. Mas se ela tiver documentação, o que ele vai fazer? Ele falou que não ia renovar. Você sabe disso? Você sabe que ele é um mentiroso, um fanfarrão... Vamos, vamos, vamos. Você sabe que ele é um mentiroso, fanfarrão e covarde. Vamos falar das brigadas aí. E um preto igual eu, igual você, rapaz. Igual eu já falei para você. Não dá para entender a sua cabeça. Te juro, por Deus. Mas eu tenho certeza, absoluta. E vai ser provado. Não tem como. Só a pessoa ingênua, Zezinho, bobinho, igual você. Marquito está dizendo aí que você mandou um abraço para ele, Marquito. Marquito. Pessoa inocente, calma. Pessoa inocente, igual você, de coração puro. Você tem uma cabeça desse tamanho, acreditar que esse troço não estava tudo já acertado. Aí eu vou te contar uma coisa. O meu tempo de experiência não serviu mais nada. e vovó já dizia, acho que meu feitinho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Estamos vendo aí. Estamos vendo aí. Atos antidemocráticos não contribuem em nada para o país. O Brasil virou uma vergonha mundial. Mundial. Todo mundo manifestando. E a gente fazendo aqui papel de bobo, papel de trouxa, por causa de 4 mil pessoas. Aí vem o doutor Ricardo, o Zezinho. É gente filtrada, é gente filtrada. Ó, Ricardo, não usa o papel higiênico dos dois lados. Esse tipo de economia é economia burra. Ricardo, por favor. O Arnaldo e o Cujui são os paladinos da verdade e da justiça. A verdade deles tem que prevalecer sobre a opinião dos outros. O que falam é verdade. Não pode. Primeiro que não poderia proibir ônibus circular. Quem falou em proibir ônibus? Não. Quem falou foi o Edivaldo. Sim, só estou respondendo aqui. Não tem como proibir, Edivaldo, porque é o direito de ir e vir. A menos que tivesse algo real, a iminência de acontecer, ou fosse fazer uma vistoria nos carros, verificasse que ali tinham pessoas organizadas, com arma, com o intuito de fazer alguma coisa. Se não, tem que deixar rolar. Agora, é interessante que aqui em Rondônia nunca houve nenhum ato antidemocrático. Pelo contrário, se você fosse lá na brigada... Nossa, o fechamento da BR e das coisas. Pois é, se você ia lá na brigada, como que era bonito de você ver famílias, crianças. E detalhe, a higiene, a limpeza, eles não deixavam ninguém sujar. Eles tinham o cesto para poder recolher, tinham o banheiro químico. Ou seja, um movimento completamente ordeiro, completamente pacífico. Agora, o que aconteceu... Pedindo golpe. Eu volto a dizer, o que aconteceu, aqueles que deram causas, que tem infiltrado sim. O Arnaldo, não venha com essa conversa afiada. Não, não tem. Isso é mentira. Não é mentira. Tu não pode dizer com 100% de certeza que ali não tinha infiltrado. Eu posso dizer porque tinha vídeos gravados de pessoas que estavam lá quebrando, depredando o patrimônio público. Então, assim... Ricardo, vocês são os reis das fake news, rapaz. Claro que você tem vídeo. Que tem infiltrado, tem. Isso é óbvio. Agora, é preciso, é preciso medida enérgica, é preciso um presidente da República pacificador, porque desde que ele assumiu o discurso dele, é voltado para os eleitores dele. Ele não pode desconsiderar metade dos eleitores que votaram no Bolsonaro. Ele não pode desconsiderar 38 milhões, tirando os votos do Bolsonaro, que não quiseram ele. Então, a grande maioria não quis Lula presidente. Então, ele deveria ser sensato e deveria bolar uma estratégia de agradar esses eleitores, não de criar mais confusão, mais polarização, que, volto a dizer, a direita não vai dormir, a direita não vai recuar, eles não vão se acovardar. Eles vão para cima, dentro da Constituição Federal. com o Juiz. Primeiro, fazer uma correção. Os movimentos das frentes dos quartéis não eram pacíficos, nem aqui em Porto Velho. Zezinho, Zezinho, peraí, peraí, peraí. Zezinho, uma equipe da REMA TV foi agredida quando foi fazer o trabalho lá. Não foi verdade? Não, não deixaram gravar, mas... Foi agredida. O direito da imprensa fazer... E como é que eles impediram? Ameaçando a equipe. É isso. Quando a imprensa vai fazer o trabalho dela... Mas lá tinha mais de 3 mil, a gente quer comparar com um ou dois exaltados? Não dá para comparar com o Juizinho. Deixa eu falar. Era infiltrado, né? Deixa eu falar. Pode ser também, pelo amor de Deus. Quando eu vou falar que havia uma bateria para não deixar eu falar. Escuta uma coisa. A matéria da Sharon deixa claro isso. A polícia militar, ao invés de garantir o direito ao exercício da imprensa livre, ela aconselhou uma repórter que estava fazendo o seu trabalho a ficar uma quadra longe. Por quê? Porque aqueles que estavam lá poderiam agredir a moça. E você vem falar para mim que isso é um movimento pacífico? Eu testemunhei hoje à tarde, passando pela Carlos Gomes, um bando de arruaceiros daquele acampamento, correndo atrás de um rapaz com pedaços de paus porque ele estava tirando foto, sendo que ele estava em via pública. É disso que a gente está falando. Boa parte da imprensa brasileira normalizou esses atos antidemocráticos e violentos. Não dá, por exemplo, para a REMA TV admitir para nós aqui na REMA, que nunca teve nada antidemocrático aqui, se uma equipe da REMA foi agredida quando foi fazer matéria lá. E vamos deixar claro, a REMA não é uma TV vermelha de esquerda. Não é. É uma TV que cumpre o seu papel. Ora, quando você tem nesses acampamentos gente que faz isso e agride pessoas, porque aqui na frente da 17ª, você tem vídeos de agredir ciclistas que passaram ali na frente, quero ver a pública, minha gente. Vamos parar com isso. Não é divisão do povo brasileiro. Não é pacificar o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, eu volto a repetir, o povo brasileiro, a grande maioria, 99,9% das pessoas que optaram por voto pelo candidato que perdeu, estão trabalhando e não estão fazendo arruaça. Quem foi fazer arruaça em Brasília e quem estava na frente de quartel é um bando de desocupados e criminosos que estavam atacando as instituições e o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas, inclusive, têm o repúdio da grande maioria daqueles eleitores que optou por Bolsonaro democraticamente e perdeu. É isso. Não dá para a gente ficar passando o pano aqui em meia dúzia de bandido. O que eles querem que pacificar o país é a passão da mão na cabeça de quem é criminoso. Não é. Para criminoso existem os rigores da lei e a ação das instituições. Ainda mais quando são criminosos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. A gente vai parar com isso. Moisés. Só faltou o cujo e o cujo desse jeito, pessoal. Ele fala de um lado e omite do outro. Só faltou ele dizer dos repórteres da Globo que apanharam nas manifestações de esquerda. Isso ele não comentou nada. Várias peias. Se fosse da Globo a peia comia. SBT a peia comia. É só você ir no Google que você vai achar um monte de peia que repórter levou de manifestação da esquerda. Esse é um ponto. Quem está dizendo que essas manifestações são legais não sou eu não. É o teu ministro da defesa. Não sou eu não. É o ministro, pessoal. Bote uma cor na cabeça. Não vão nas mentiras do cujo e do buiu. Quem está dizendo... É mentira que agrediram a cortagem da Rema? Não, eu estou dizendo que a manifestação não é antidemocrática. Não, me diga. É mentira que agrediram uma reportagem da Rema? Eu estou falando aqui, ó. Me diga. É mentira? Não é, cara. Não é. Não é. É um bando de arruaceiro desocupado. Não, você já quer entrar para o outro lado. Mas vamos lá. Quem está dizendo que a manifestação é democrática? Equipe dessa televisão aqui foi agredida na frente da década. Ele quer ganhar no grito. Ele quer ganhar no grito. Mas vamos lá. Eu vou voltar, pessoal, porque ele quer ganhar no grito. Quem está dizendo que essas manifestações são democráticas é o ministro da defesa dele. É o ministro nomeado pelo Lula. Não é por mim, não. Não sou eu que estou dizendo que essas manifestações... O Zé Múcio, ele falou que não precisava tirar... O ministro da defesa. É o ministro da defesa. Que tinha parente dele. Justamente, o ministro da defesa. E, na verdade, ele falhou. Flávio Dino falhou. Os dois, para mim, hoje seria demitidos, seriam os dois. Mas o que o Zé Múcio disse hoje? A fala está comigo, mas eu não concluí. Deixa eu concluir aqui a minha fala. O que o Zé Múcio falou hoje? Vamos analisar aqui a questão... Vamos analisar a questão dos manifestantes que eles aqui estão querendo criminalizar, pessoal. Eles querem transformar aquelas senhoras que estão presas lá de 70 anos em bandidas. Mas vamos lá. O ministro Celso de Mello, em 2021, despachou um pedido, não sei agora se foi da rede, quem foi o pedido, para acabar com as mesmas manifestações, Zézinho. Essas manifestações estavam acontecendo. O ministro Celso de Mello disse o seguinte. As manifestações, ainda que elas falem besteiras ou coisas horríveis, elas são previstas em leis. É a Constituição que garante isso. Foi despacho do ministro Celso de Mello. agredir a imprensa também está nisso. Depois vem o ministro do PT, o ministro do PT dizendo que essas manifestações são legais. Depois vem a cúpula do Exército. A cúpula do Exército diz que as manifestações são legais. Não tem nada de criminosas. Então, pessoal, olha como eles querem transformar pessoas de bem em bandidos. Essa é a tática do PT. Acusar pessoas, transformar pessoas em bandidas. E eles que gostam de agredir repórteres e santinhos. Moisés, queria vergonha na sua cara porque o único que falou na televisão que por mim isso podia ficar até 2080 lá foi eu. O Cujo está dizendo que são bandidos. Ué, mas quer agredir a imprensa não? Por favor, Buiu, pode continuar, Buiu. Eu estava falando para mim, por mim, esse povo ficava até 2080. Não, vamos falar do fato real, concreto, Buiu. Você está jogando para... Aqui não é não é stand-up com isso ou não. Qual o fato real e concreto? Concreto, os atos de ontem e a desocupação são... que é o tema. Os atos de ontem foram criminosos. Sim. E o de hoje... Mas o Alexandre Moraes teve uma desocupação. O que o Alexandre Moraes teve uma desocupação? Moisés, vai lá e discute com ele. Pois é. A matéria que nós rodamos é que o pessoal da frente da brigada está sendo retirado. Com relação a Rondônia, tem inclusive o pessoal que mobilizou, aquele rapaz que mobilizou, ele está lascado. Eu quero agradecer ao Peixoto. São Francisco, né? Eu estou aqui em São Francisco, o Peixoto que arranjou 10 pessoas ali em São Miguel, o Alexandre e a Maria que estão aí de não sei de onde arranjou mais 15. Minha gente, o camarada vai em cana e ele não sabe porque o processo de comunicação não, mas peraí, peraí. Era... Peraí, peraí. Vai continuar. Se as pessoas... Peraí, peraí. Se as pessoas... Eu acho que tem que punir quem depredou, quem invadiu. Agora, quem foi manifestar pacificamente, não. Peraí, quer dizer que todos... Peraí, que todos que foram para Brasília... Olha, gente, deixa eu colocar uma fala. O atentar, o atentar... Identificou o ônibus que o rapaz estava mobilizando. Esse ônibus estava lá dentro com aquele pessoal, porque todos os ônibus quando ele sai, não sei se você sabe disso, ele é obrigado pela lei para ter a lista de passageiros. Na hora que você identificar se o camarada cometeu o crime e foi naquele ônibus ou com o ônibus ele é objeto de crime. Logo, quem viabilizou o ônibus está cometendo o crime junto. Mas, peraí, quem enfrentou o ônibus? Quem enfrentou o ônibus? Criminoso. Eu queria colocar uma fala aqui, eu queria colocar uma fala aqui, me perdoe, eu sou mediador. Você enfrentou alguns, Zezinho? Eu não quero entrar no debate, mas tem algo que a gente precisa pensar para falar. Quando qualquer pessoa que diz que todas as pessoas que se manifestaram são bandidos, eu discordo. eu vou citar uma pessoa que eu conheço que é íntegro. Uma pessoa, só uma. O Josinélio, pastor Josinélio, um cara íntegro. Não, mas sempre está numa manifestação, sempre está participando. Então, nós não podemos generalizar, a gente tem que pensar quando fala. Eu que é o seguinte. Tem que pensar quando fala. Alto lá, não, peraí, alto lá. Tem que ver que tipo de manifestação. A manifestação pacífica. Pedir ruptura da democracia. O ministro Celso Bello já dispassou isso aí. Ele disse que até pedindo besteira é um direito. Instigar pessoas a cometer esse tipo de coisa é crime. Deixa eu só fazer uma fala aqui, Zezinho, eu recebi hoje do... O Ricardo ainda falta falar. É só aqui para falar do homem do tempo. Eu recebi do homem do tempo que está lá em Brasília, viu, Zezinho? Disseram que ele estava em Brasília fazendo manifestação antidemocrática e jogaram em grupos, rindo da cara dele, dizendo que ele ia ser preso em Brasília e o William me mandou dizendo, Moisés, eu estou aqui como repórter. Eu não estou aqui como arroaceiro, eu não venho aqui para ser preso e nem para estar fazendo baderna. Mas ele está preso? Não, mas putaram nos grupos aqui hoje. Não, estou perguntando se ele está. Não, deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. Ele está no ônibus que saiu de Brasília para cá? Pessoal, o Ricardo precisa falar. Deixa eu só fazer esse esclarecimento então, pessoal, você que acompanha o William há um tempo, o William está lá, trabalho, ele não está com baderna e ele não foi preso e nem será preso. William, o meu abraço e a minha continência. Ok, vamos ouvir então o Ricardo fazendo seu comentário, não comentou ainda, Ricardo. Eu vou repetir aqui que George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, grande defensor da democracia, grande defensor da democracia, ele falava basta que uma única geração abra mão da sua liberdade e nós a perderemos para sempre. O que essas pessoas estão fazendo é justamente isso. eles não podem se calar, eles não podem deixar que como um telespectador falou do Rui Barbosa, eu vou até mencionar também, Rui Barbosa falava a pior ditadura é a ditadura do judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Então o que a gente está vendo são atos antidemocráticos sendo justificado. Alexandre de Moraes pode tudo, porque hoje ele é o todo poderoso, ele é o supremo. então ele pode praticar atos democráticos, quem não pode é a população, ninguém mais. Agora o que ele faz, o que ele está fazendo, isso gera polarização, isso gera revolta, isso gera animosidade e volto a dizer, enquanto não tiver um presidente da república capaz de governar para toda a nação, vai continuar existindo essas manifestações, vai continuar existindo contenda, discórdia, isso não vai acabar, não vai parar, porque ele já sinalizou, o próprio Lula já sinalizou, ele sinalizou com um ar, um tom de revolta, de ódio, ele veio, ele se relegeu, foi para se vingar, não foi para governar o país, foi com espírito de vingança, ele quer, ele vai correr atrás de bolsonaristas, ele vai querer ir atrás das pessoas de direita, eles vão querer armar um esquema para poder prender Bolsonaro, eles vão querer armar um esquema para querer deixar Bolsonaro inelegível, mas isso eu não tenho nem dúvida, eles vão querer fazer de tudo para a direita morrer, isso não vai acontecer, eles passaram 16 anos no poder e não mudaram nada, pelo contrário, só piorou, o Brasil não cresceu em todos os números e agora querem vir como salvador da pátria, isso não vai acontecer, isso é mentira, isso é falácia.